Quando vai fazer, por exemplo, quando mudou o inário do 4 para o 5, o pessoal chamou alguém lá, e tem no meio já, profissionais que vieram para ajudar, fazer, mudar. A congregação é uma instituição extremamente organizada. Para cada função haverá uma especialidade. Se nós estamos falando de administração, por exemplo, quem está na administração são irmãos, em sua maioria voluntários, se não todos, mas que têm o conhecimento para tal. Tanto que é uma administração elogiável. Um dia eu cheguei na congregação central e havia um carro, um veículo com motorista, e de um órgão fiscalizador federal, que fiscaliza as empresas. Sabe quando chega a empresa lá e faz aquela devassa, né? E o motorista lá dentro, porque ele estava com dois auditores, ele dirigindo para esses dois auditores. Eu vi ele um dia, dois, três, quatro, cinco, vi uma sequência. No último dia, ele disse assim, vou tomar um café com você hoje que eu vou me despedir, que eu não volto mais aqui. Ah, é? Eu nem sabia quem era ele, nem estava indo para a minha atividade, e ele estava lá. Aí tomamos um café lá no refeitório, ele sentou e disse assim, olha, os fiscais, os auditores estão admirados. Eles deram a passada geral, como fazem nas grandes empresas e nas demais instituições evangélicas. E disseram que é invejável a administração de vocês, como que vocês fazem, a responsabilidade que tem, e não tem absolutamente nada fora do lugar. Então, para cada atribuição, a cada atividade desenvolvida dentro dessa organização, da extensa igreja que somos, existem especializações. Então, quando você fala assim, inário, inário tem que ter o conhecimento, né? Tem aquele grupo que participa para outra finalidade, mas o grupo que desenvolveu, que colocou a partitura, que fez a análise harmônica, que fez os arranjos, tudo isso, são irmãos especializados que colaboraram. Entendi.